E aí galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Bom, como vocês já ouviram aí, nesse vídeo eu vou estar dizendo o Asta e o Yuno. É uma referência do mangá. Esse último álbum que tá rolando agora, eu acho que terminou ele esse dia indo no último capítulo, mas ele acabou. Bom, mas se você não tá lendo mangá e você não quer tomar spoiler, tiro o áudio aí do vídeo, assiste de senha até a parte onde vai voltar a ser só a música e só o speedrun, porque senão você vai tomar spoiler. Eu vou falar bastante sobre o mangá. Esse arco aí, tá um arco... eu acho que foi um arco um pouco cansativo igual o anterior, mas eu gostei. Tipo, é, já virou meio que a pronúncia de Black Clover, né? Que é tipo, vai aparecer alguém, eles vão acabar lutando em partes, tipo, vai separar e vai lutar contra o pessoal. O pessoalzinho daquele vilão que vai ter, que foi dessa vez o Lucifero. E o pessoal vai lutar contra esses caras separadamente, tipo, não vai ser os protagonistas. Os protagonistas podem lutar também, mas não vai ser principalmente. E no finalzinho, eles vão lutar. Só que dessa vez eu espero botar um hype acima, né? Porque ele era muito forte, ele tava espancando literalmente todo mundo que tava ali, ninguém encostava nele. E tipo, o que acabou foi o Asta, né? Basicamente o Asta é roubado por ter aquela espada ali, que é literalmente a única coisa que conseguiu ferir o cara. Nem é tipo, pelo Asta, tá ligado? Se tivesse qualquer outra pessoa sem magia ali e conseguisse usar a espada, pronto, já era. Ele não vencia dele também. É só, o que aconteceu do Asta foi que o cara, o Lucifero descobriu, né? Ele era o cara que podia destruir ele e derrotar ele, né? Porque os outros tudo não estavam conseguindo fazer nada. Tava todo mundo sendo espancado. Tava o Amerio Leono, o Yuno, o Nath, todo mundo levando pancada. Todo mundo foi espancado. Você vai ver que até na imagem, até o Yuno tá machucado, Mas o Asta tá mais, porque o cara tava focando nele mesmo, pra matar ele. Mas, é, não conseguiu, né? O Asta ficou lá e no fim ele venceu, né? Eu não vi o último capítulo ainda, mas eu lembro, no capítulo que eu leio a última vez, o Asta tinha, acho que ele se juntado 100% com o demônio dele lá, que eu esqueci o nome. E o Asta tinha começado a dar mais golpe nele. Eu acho que ele tinha cortado ele ao meio, tinha ficado só a cabeça lá. Mas, bom, o Asta vai ganhar com certeza, porque eu já vi que vai. E, cara, esse arco foi bom. Foi um pouquinho semelhante com os outros, mas, tipo, acho que o criador tá desenvolvendo pra algo maior, mais pra frente, né? Esse arco, esse arco onde teve várias coisas sobre demônios. Primeiro foi aparecendo, dizendo que demônio existe, que a gente não sabia que existia no mundo. E depois um arco focado sobre o pessoal que tem demônio no corpo e o Dream Speed, que é legal, eu gosto de que tá expandindo o mapa. Mas, eu não sei, tipo, esse arco foi legal. Mas, eu espero que no próximo, que eu espero que seja algo maior ainda do que esse, ele pegue um pouco mais pesado, tá? Porque, tipo, pode ser que Black Lover, tipo, seja um shonen meio normal, mas, cara, tem que matar alguém, mano. É o que eu vejo o pessoal reclamando também, mas... E faz sentido, porque senão vai vir cair igual o Furry Tale, tá ligado? Furry Tale é, tipo, pode ser que o pessoal não concorde, mas... Furry Tale é bom, tem uma história boa. Se você vê no contexto bom, assim, e você vê, tipo, no todo, assim, no papel, o loteiro de Furry Tale, o roteiro é muito bom, mas o criador não soube desenvolver certo, mano. Ele ia lá, fingia que ia matar os caras e não matava, tá ligado? O criador de Will, que tava lá, não tá fazendo isso, mas o Black Lover, ele não tá fingindo. Mas ele tem que matar alguém, tá ligado? Ele tá tendo chance, só que ele não mata. Mas eu não sei, eu acho que ele tá com medo, tá com medo, sei lá. Mas ele tem que matar alguém, tem que matar. Basicamente, próximo arco, se for algo grande, tem que matar alguém. Tem que morrer, pelo menos, nem que seja alguém importante. Nesse arco, morreu bastante gente nas partes onde o Dante, o Zenon, tava entrando na, entrando na, nas, na, nos esquadrão de todo mundo e batendo todo mundo. Tipo, o Yuno foi o que mais ficou com isso. Um monte de gente lá que, tipo, apareceu bastante no anime, no mangá, não apareceu muito, morreu. Só que era, tipo, era figurante, né? Ninguém liga muito. Mas esse arco foi legal. Tem muitas e muitas cenas interessantes, tipo, bagulho do mangá, página, muito bom. Tem um monte de página que eu vou desenhar. E também teve muita revelação. Tipo, sobre o passado do Asta, o passado do Yuno, principalmente. Tipo, falou tudo. Ele é de Spade, o príncipe é... É muito legal. Eu gosto dessas coisas, tipo, de desenvolver na história. Mas ele tem que entender que os personagens também tem que ter algum peso, tá ligado? Porque senão a gente vai ficar nesse título Dragon Ball e Furryteo, que é, tipo, os caras não vão morrer. Você tem certeza disso. Não é horrível, mas também não é aquilo que, tipo, igual um, sei lá, um Kinetsu ou um Jujutsu, que é, tipo, os animes atualmente que estão mais no hype, porque eles são... Eles são isso, tá ligado? Você tem... Você não sabe o que vai acontecer 100%, tá ligado? Os caras morrem lá. Você tem pesos atos lá, né? Mas é isso. É um bom arco. O Yuno... O Yuno... O Yuno todo lascado é ilegal de ver também, porque eu gosto de desenhar do personagem todo lascado, e o Yuno é uma pessoa que mal fica machucada no mangá. Então eu aproveitei a cena que ele tá machucado e desenhei. Ainda mais, por exemplo, também essa forma dele aí, que o cabelo verde, um cabelo colorido, essas coisas é legal. Mas eu fiquei um pouquinho triste. Fiquei um pouquinho... Não gostei muito do resultado final desse desenho. Eu errei um pouquinho no esboço, em várias partes, porque a posição que ele tá de lado, assim, é totalmente o traço do Yukitabato. Não o traço que todo o mangá tem, é só do Yukitabato, porque eu não tô acostumado. Tá me errando em várias coisas nisso. E também as cores. As cores eu... Eu não gostei muito no Yuno, porque eu não consegui fazer do jeito que tava. Na imagem, tava um verde muito claro, quase como se fosse branco. Aí eu ia fazendo isso, e não dava mal, dava pra ver, tá ligado? Aí eu acabei... Voltando ao que mais escuro. Eu não achei ruim, não ficou do jeito que eu queria. Eu queria que ficasse um pouquinho melhor. E também o fundo, eu não tive nem... Não veio nada na minha cabeça pra fazer o fundo. Então eu acabei deixando em branco. O meu desenho que eu faço assim, meio grande, que não é um tutorial, que eu deixo em branco no fundo. Isso é triste. Mas é a vida, né? Vamos lá. Acho que agora, os próximos vídeos aí vão ser tudo de recomendação. Eu acho que vai ter uns três aí, tá? Então fica esperando aí o que vai sair. Pode ser que demore, porque tem uns que... Um desenho que é incompleto, mas... Ela vai sair. É nóis. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, o desenho. Deu muito trabalho, né? O vídeo, principalmente, porque eu demorei muito, porque eu tava testando várias cores aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vem ver, possui o seu sonho também. Vou voar e conquistar, não permite que vai brilhar. Trarei de volta a mim. No chico, todas as forças pra seus ventos vencer. Suba cada vez mais alto e atravesse esse céu. Esse poder está correndo pra você como você pode sentir. Candecer. Com suas mãos, o caminho novo agora você pode construir. Com seu amor. Uma chama te sustenta e te faz avançar. Corra, ágil, como vento e mergulhe nesse céu. No coração, o futuro que nós precisamos seguir. Candecer. Será que há um sonho? Esmaílo de chico, que só vai te solucir. Candecer. Hey, yeah. Acredito e changei. Hey, yeah. Acredito. O vento sopra em suas costas, a chuva cai e te desperta Get up, é hora de enxergar Get down, e se prepara Escreva pedidos de esperança Através do sangue que no escuro derramou Vai te ajudar a deixar o que mais te atormenta A sirene é um sinal de S.O.S Antes de se dançar, se apresse O que você não consegue ver Entender é só ilusão Nós estamos em meio a jornada Mas por que minha dor nunca passa? Quem pode me ajudar? Vamos cumprir a promessa feita Antes que o mundo se perca Resgate a cor, mesmo se tiver que a pode for Nossa força crescerá We can't catch the game Não pense em parar Olhe até o final encontrará Aliás, você virá Yeah, yeah We can't catch the game O vento sopra em suas costas Resentimento se assombra Don't give up Não existe culpa Aprenda Cenebra de pressa De pressa De pressa Você não pode se entender Revele para todos Essa força em você O destino só Deus pode conhecer Vamos cumprir a promessa Vamos cumprir a promessa Obrigado.